E você já comprou os produtos para a ceia de Natal? Nós vamos dar dicas agora para você de como não errar na hora de armazenar e preparar esses alimentos. Veja só. Alexandre mostra a mesa farta. São frutas, panetones, frutas secas, espumante e o famoso peru. Ele já comprou quase tudo para a ceia de Natal. O que dá para segurar até a véspera fica na fruteira, a gente armazena aqui. Quando está muito calor a gente já leva para a geladeira. Para deixar na temperatura ideal. Já o peru nós deixamos no congelador, tiramos um dia antes para poder assar. Mas como fazer para manter tudo fresquinho e não deixar nada estragar antes do Natal? Alguns cuidados são necessários, já que tudo vai ser feito com muito carinho para receber os familiares. Nós temos todo o preparo dentro do que é certo. Lava o que tem que ser lavar, o que tem que ser armazenado na geladeira, tudo certinho. Evita conversar muito próximo do alimento. E já coloca direto na geladeira, tudo tampado, vedado, tudo certinho. Mas para quem não quer ou não tem tempo de preparar a ceia em casa, uma das saídas é comprar tudo pronto. Aqui nesta rotisserie, o cardápio já foi preparado. E já são mais de 250 encomendas só para o Natal. Para o Natal é o famoso pernil, né? Lombo. A gente tem o copa lombo também, que é uma carne macia, bem gostosinha, o pessoal gosta muito. As carnes já estão temperadas e são armazenadas direitinho para não estragar. Este nutricionista diz que todo cuidado é pouco quando se trata de alimentos. É muito importante a gente conservar esses alimentos e higienizar de maneira correta. Então, sempre que for utilizar o ovo, lavar com o hipoclorito de sódio, que é o cloro de alimentos específico, sempre antes da utilização, nunca quando comprar o alimento. Higienizar legumes, frutas e verduras também é essencial. Outra dica de especialistas é fazer a quantidade ideal de alimentos, para que não tenha muita sobra. Mas o que ficar para o dia seguinte é preciso ser muito bem guardado. A dica é, sempre tire os alimentos. Assim que todo mundo acabar de comer, tire os alimentos da mesa, volte ele para a geladeira e quando for comer novamente, tire o alimento. E tente não ficar tirando e colocando todo o tempo, porque essa oscilação de temperatura faz com que a bactéria prolifere também.